Nós estamos aqui na BR-230, nas proximidades do quilômetro 6, no local que ficou conhecido como o buraco do DENIT, por conta de uma grande depressão na pista que nunca foi resolvida e que já dura mais ou menos dois anos. Nesse momento, funcionários da empresa contratados pelo DENIT estão fazendo a contenção do local. Ou seja, esses buracos que eles estão cavando vão servir de fixação para placas que indicam estreitamento de pista. Essa costuma ser a primeira parte da obra, para logo em seguida começar a resolver a questão da camada asfáltica, mas isso ainda não foi confirmado. Nós tentamos entrar em contato com o DENIT para saber se isso aqui já é o início da resolução desse problema, se está no mesmo pacote do asfaltamento da rodovia até a entrada da cidade-jardim, mas o DENIT ainda não respondeu. De qualquer forma, ver os trabalhadores assim, atuando nessa área, depois de mais ou menos dois anos com a situação desse jeito, já deixa o condutor um pouco mais animado. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho, para a TV Correio.